Tiraram o filtro da boca do snack, de novo. Tiraram. Por quê? Olha só, pra conectar o Wi-Fi, a senha, tu tem que resolver essa equação aqui, ó. Ah, mentira. Aham, legal, né? Estamos a caminha. Tá nervosa. Bem, turma, cheguei aqui, é muito lindo, é muito, muito lindo. Depois eu mostro minha mãe. Carminha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Aí, foi. Meu Deus. Fácil, vamos estar linda.